Eu perco a calma quando você passa Tornando meu mundo belo sem me notar E eu tentando encontrar o meio De ser o foco desse teu olhar Tão séria, tão meiga, assim Libriana Faz pouco do mundo que se põe a seus pés Me faço poeta pra estar em teus lábios Em forma de canções e beijos Linda você é O maior dos meus desejos Linda você é O centro dos meus desejos Eu perco a calma quando você passa Tornando meu mundo belo sem me notar E eu tentando encontrar o meio De ser o foco desse teu olhar Tão séria, tão meiga, assim Libriana Faz pouco do mundo que se põe a seus pés Me faço poeta pra estar em teus lábios Em forma de canções e beijos Linda você é O maior dos meus desejos Linda você é O centro dos meus desejos Muito obrigado Obrigada 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 Obrigada